Eu já queria falar sobre essa análise do Tribunal Superior Eleitoral de três ações contra Bolsonaro por abuso de poder político. A gente lembra muito bem as lives que ele fazia diretamente do Palácio do Planalto, da Alvorada também, durante o período eleitoral. E o que depois foi considerado que estava equivocado. Bom, os processos foram acionados, estão em andamento, serão jogados de forma conjunta pela Corte Eleitoral por sugestão do relator, o ministro Benedito Gonçalves. E ele envolve o uso de toda a estrutura e de bens públicos para a promoção de atos de campanha, como a realização das lives. O que você acha, Josias? Qual é o impacto desse julgamento? As pessoas até ficam se perguntando, mas se ele já foi julgado, condenado pelo TSE, por que ser julgado também mais uma vez? Isso vai trazer algum impacto, alguma condenação a mais para Bolsonaro? Deveria trazer, Fabíola, mas eu acho que este caso, o TSE deveria ter uma preocupação adicional de mostrar que os casos são distintos. Esse caso não se confunde com aquele que foi julgado há três meses. Ao iniciar esse julgamento de mais três ações contra o Bolsonaro, o Tribunal Superior Eleitoral precisa se agarrar a uma máxima do Rui Barbosa, segundo a qual a força do direito deve superar o direito da força. Os ministros do TSE dispõem de elementos para impor ao Bolsonaro uma nova condenação. Mas a decisão terá mais força se a pena for menos draconiana do que a ineligibilidade que foi decretada no julgamento realizado em junho. Dessa vez, o Bolsonaro é acusado de usar, Fabíola, como você bem resumiu, usar em proveito eleitoral a estrutura do Alvorada. Há duas ações do PDT que tratam das antigas lives semanais que o Bolsonaro gravava na biblioteca do Palácio Residencial. E a outra ação, movida pela coligação liderada pelo PT, menciona o uso do Palácio da Alvorada para anúncio de apoios políticos, de governadores, de artistas à candidatura do Bolsonaro lá no segundo turno da eleição presidencial do ano passado. Em tese, esse julgamento, que será um julgamento conjunto, juntaram-se as três ações num único julgamento, poderia render ao Bolsonaro uma segunda sentença de ineligibilidade. Mas isso seria inócuo e seria errado. Seria inócuo porque um novo banimento não agravaria o castigo que já foi decretado em junho. O Bolsonaro continuaria ali proibido de disputar eleições até 2030. Uma nova ineligibilidade não acrescentaria nenhum ano, nenhum segundo a mais nessa sentença que já foi proferida em junho. E uma nova pena de ineligibilidade seria errada, Fabíola, porque os abusos que pesam agora contra o Bolsonaro se parecem com um elefante de 100 gramas se nós compararmos com os crimes embutidos naquela convocação de embaixadores estrangeiros do Alvorada para que o Bolsonaro mentisse ali sobre o sistema eleitoral, atacasse magistrados, desacreditasse, enfim, as instituições em plena campanha sucessória. Então, o melhor agora seria punir o Bolsonaro com multas. E isso está previsto na legislação. O único inconveniente é que o general Braga Neto, que era o vice do Bolsonaro, que já foi poupado no primeiro julgamento, aquele julgamento de junho, ele continuaria impune e continuaria com os seus direitos políticos preservados, podia se candidatar ao que bem entendesse na eleição municipal do ano que vem, ou, enfim, eleições futuras. Na última sexta-feira, Fabíola, o Bolsonaro disse que não sabia o que ia acontecer com ele no TSE, porque o TSE, segundo ele, realiza julgamentos políticos de esquerda, o que é ruim para a democracia. Os ministros têm agora a possibilidade de mostrar que a justiça eleitoral não é comunista, que essa história de justiça eleitoral comunista é só mais uma fantasia do universo paralelo bolsonarista. Então, convém ao tribunal dosar a sua decisão. Não dá para equiparar esse julgamento de agora com o que foi realizado em junho.